Vou, 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 vou Pra onde foi você for Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? E eu, que eu achei o meu amor Com beleza e da cor E tem você pra mim Meu Deus vem da terra e do céu Em você em seuiston Que me fez sobrar de amar Não sei o que eu ia me Eu sei o que eu ia me Só pra te enxergar A hora que eu vou te enxergar Eu vou te enxergar Mentira e eu vou dar um pouco Você vai te enxergar Seu prazo é regador Oh, 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 oh Sempre vai te enxergar Lah, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Of one Dá uma vez no ecalce allowed Ventura O que que eu fiz e morri? Eu não achei o tapo Uma beleza e a cor E tem você pra mim Vem, 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 vem! E Deus me fez a terra e o céu Fiz você e o seu leão E me fez uma abração Adeus Hoje eu morri Melhor lugar de alguém Vem, 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 vem! Meu coração é regador Meu coração é regador Meu coração é regador Meu coração é regador Me pegando o sol Você vai regalar Mais uma vez Meu coração é regador Meu coração é regador Meu coração é regador Você é o nosso amor, e o meu caminho mudou, você é melhor, você é melhor Tchau.